Agora tá cheirosinho! Volta aqui, Riquelme! Riquelme, volta aqui pra terminar de tomar banho, Riquelme! Porra, todo sábado é essa guerra! Caralho, eu já tô ficando sem paciência! Vem! Vem, mamãe! Vem tomar banho! Vem! Vem! Nem ousa ir pra terra, Riquelme! Riquelme, galera! Tá bem de dar o banho nele, cara! Último shampoo que tinha! Riquelme, em nome de Jesus! Minha gente... Vamo que vamo, que o fim de semana já chegou com tudo! E você aí, com tudo, dando o like! E a hora de comprar o seu apartamento é agora também! Conheça o empreendimento lançamento Forte Leste em Itaquera, São Paulo capital. Apartamento de 50 metros, dois dormitórios, facilidade no pagamento e cabe no seu bolso! Mais informações nesse WhatsApp aqui embaixo! Não perca o tempo! A hora é agora! Forte Leste! Itaquera! E hoje nós vamos viajar para mais um Enredo Zep! Só que aqui, meu Deus do céu, viu? Aqui é com você, você sabe! Você é que vai dizer se cola ou não cola! Vai que atua e segurem se quem puder! Uau! Amigo! Tchau! 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 Unidos de Vila Maria 2020, aqui não colou ou não colou muito, mas muito pedido por vocês, né? Com enredo, ai meu Deus. Gigantesco no título. A grandeza da China e suas mentes sábias e brilhantes remetem ao mundo os seus encampos. O sonho de um povo embala o samba e faz a vila sonhar. Gente do céu, é a sinopse, é isso? A Vila Maria já falou de Japão em 2008, aquele desfile poderosíssimo, e ai ela volta pra falar de China. Nossa, que original, né? A China já foi enredo de São Paulo, gente? Já, na Águia de Ouro em 2003. Que aliás não é tão ruim não, eu prefiro aquele lá. Tiveram outros anos também, mas olha, falar de China de novo e ainda desse jeito, é pra doer tudo. Honorável Will, eu como um bom honorável chinês que sou, eu não podia faltar, viu? E já adianto, eis aqui o desfile da campeã de 2020. Mostidade alegre? Mancha verde? Águia de ouro? Não, esse desfile aqui, viu querido? E na minha pausita lanche, eu trouxe vegetais à chinesa. Trouxe pouco, estou de dieta. Por isso não vai sobrar. Bye, bye! É, a Vila Maria foi a penúltima escola do sábado de carnaval, e veio depois da campeã, Águia de Ouro. Olha só. E vocês sabem que foi o ano das alegorias imensas. Vocês vão ver. E nem sempre, gente, tamanho é documento não, tá? Eu não entendi, me fiz de louca. E saltitante vem a comissão de frente, o sábio guardião da Odisseia Humana, com esses leques mínios, né? Porque eu acho muito pequeno, gente, pra comissão de frente. E as expressões chinesas, fielmente? Sim! Só que é muito, muito cru, né? Não tem uma unidade gostosa carnavalesca. É muito confusa, gente. Tudo bem que tem as mocitas de verde, que tem hora que elas estão bem sincronizadas. Mas pra comissão de frente é muito simples. O bom é que não tem tripé, né? É feia? Não é. Mas nada de novidade, não é mesmo, people? Pois eu gosto, viu? Eu acho a mais impactante do ano. E eu prefiro esta aqui do que o da própria de 2008. É mesmo, meu filho? Essa aqui não ficou, galera. Mentes brilhantes que criam. Primeiro é a metafonia. Caminho trazado, que maravilha. Da lua posso ver. Os artes salvarão. Artes de um bom memoria. Aí vem Bruna e Tatiana, primeiro casal. Gente, que roupa é essa, hein? Eu não digo na beleza, não. É porque é muito parecida com a da Tom Maior do mesmo ano. Desfaça. Vai lá, Demetrio, do grupo GC. A concepção da saia dela lembra um pouco um pudim, assim. Se você for olhar assim, lembra um pudim. O costeiro dele também tá meio arriado, do mestre Sala. Eu acho que, no geral, não ficou elegante. Mesmo com a tentativa de fazer esse pássaro aí na frente da porta-bandeira. Eu gosto do casal, tá? Mas eles mereciam uma roupa mais criativa. Ainda mais pra esse enredo. E vem as baianas, que é a mulher na construção do Império Chinês. O título é ótimo. Todas aí de chinesas, maquiadas de leve. E eu gosto dessa tonalidade. Eu acho que fica leve, tan, chique. Só que o leque da comissão de frente deveria estar na mão delas aqui, né? Pra ajudá-las no calor e etc. E esse leque atrás, gigante, no costeiro, deveria ser na comissão de frente. Porque quando elas giram, eu acho que fica muito comprometido. Gente, baiano não pode estar carregando muita coisa. Mas eu gosto da saia, tá? Aqui eu vou ser bem galera. Aposto pra Vila Maria. Vila, o mundo hoje de reverência. Peraí, essa é a dança dos leques, né? Não, gente, não acredito. Porque é o mesmo título da comissão de frente de 2008, da própria. Que o Pipo acabou de falar. Nossa, que simplicidade desses pijamas, gente. O truque tá caro e tá valendo mais do que um milhão. Agora, a China milenar e os grandes impérios, que é o Abrialas. Tem esse grande dragão milenar chinês que já adianta, tá? Eu acho bacana, acho bem feito, acho expressivo e marcante também. O carro assuntuoso, sim, mas não precisava muita coisa e muitas cores, né, gente? Por que não fez vermelhão ou douradão com vermelho? Porque a gente não sabe nem pra onde olha. É um muito já-te-vi, né? Muito visível também. Bem visível. Porque é o Império Chinês, a Muralha, os dragões chineses, só que numa disposição não inédita. Tem o nome da escola, que já vimos várias vezes assim, mas o carro é um dos melhores do desfile. Você vê cuidado? Sim. Dinheiro? Opa! Muito. Materiais muito bons. Eu acho que bem acabado também. E eu acho que eu estou passando pano. Não? Ai, ela é toda boazinha. Ela é toda do bem. Ela é tão galera. Agora, os fogos de artifício. Pois é, as primeiras alas já é muita cor, gente. Muita. Essa aqui, São Clemente, né? Preta e amarela. É a bússola seca. De longe ela funciona. Mas olha aí de perto. Ai, os tecidos amarelos. Nossa, não estão muito à vontade, né? E vocês vão ver as cores da escola nesse desfile? Até que vão ver. Mas elas vão soar aí no meio. Agora, a descoberta da tinta. Uau! Gente, isso aí são unhas do costeiro. Meu Deus, parece um filme de terror. Socorro. É você, satanás. Segundo o casal Rogério e Demetro, membro de sempre. Gente, e o casal de enredo? Senhor amado. Com essas plumas que são organizadas de uma forma que parece, sabe o que é? Aquelas peruquinhas de palhaço, sabe? Coloridas. Olha o costeiro do mestre Sala caindo na frente da câmera. Depois quer tirar uma nota boa. A nota não pode ser boa e não vai ser boa. 9.1 Escrita em papel, essa ala, finalmente, né? As cores da vila. A fantasia, como na maioria, funciona de longe. E de perto é um caso sério. Tá difícil de reverenciar. O medo da esperança E harmonia, hein? Tem gente soldando. Começar a ala da porcelana. Galera, vocês não são porcelanas, tá? Não precisa levar ferro e fogo a fantasia, não. Vocês têm que quebrar tudo nessa avenida. O medo chegou E faz a peça Alguém! Tira o ala, tira o ala, tira o ala Bom, papaizinho, esse carro que tem problemas pra entrar na concentração, eu não vou comentar não, viu? Eu vou deixar para os nossos queridos membros GC do canal. Você quer ser membro, quer participar? Clica aí, ser membro. Vai lá, moçada! Esse segundo carro aí, o que que ele é? Ele representa um transplante de face. Creio que o carnavalesco deve ter se inspirado no desfile da mocidade, de 2003, da doação de órgãos, né não? Esse desfile da Vila Maria E essa cabeça girando Eu acho que o Pipolino gosta Desse carro, não gosta do Pipolino Esse carro aí do cérebro Num lado e esse rosto Horroroso No outro lado, não dá Não dá Não liga Não liga Os setores do desfile Esse desfile não liga por si só Gente, mas que carrinho Marca cu, hein? Que máscara é essa? Cada vélica Parece a cara do capeta Gente, cara de defunto Cara de defunto chinês De filme de terror asiático Olha, eu tô pensando em me inspirar nessa história Pra desenvolver meu próximo enredo É o que eu tô precisando, tá? Pra assistir esse desfile E essa aula é mais uma Muito poluída Apesar das cores da escola E o desânimo, hein? Percebam Aí vem a bateria de guerreiros de Xi'an O Exército de Ferro Honorável, ritmistas Que vem fielmente a chinesados, né? Entre aspas Mas esse cabelinho não dá, né, gente? Por favor E por que não escolheram outra cor Mas chamativa É tudo muito assim Com aqui, com ali Que ninguém tem O porquê A fantasia é bacana até Mas não é daquela que você fala Uau, que criativa e diferente Porque, repita É tudo muito cru Agora vamos na batida Que não é nada crua, né? Mestre moleza Que não dá moleza Competente Aqui também Mas jogam cada batata quente Pro mestre moleza, viu? Que ele tem que se virar nos 30 Porque o samba não dá, viu? Nossa, vocês gostam? Eu não sei cantar ele, não Não tá na minha playlist E é um leco Meu Deus Você tem que decifrar Apesar da competência Óbvia Do Vanderpires Um dos maiores intérpretes Do mundo Exagerei É, é isso mesmo Mas o samba é muito Planetoso Muito estranho E ele faz esse Sem fim Aí deixa o samba Mais Deselegante Digamos Não tinha outro não, gente Na disputa Sinto muito A nota do samba Não pode ser boa 8.3 Desele Desele E desele PENHO Desele Desele Aí vem ábaco, o início da matemática. É sim? Plansic, adoro. É muito estranho, parecem fitas métricas, será que calcularam direito para fazê-la? Algumas não são acreditadas, mas apesar dos bons materiais, vocês podem perceber, as alas não passam muito o enredo de forma sedutora, igual a sedução da sereia lá de 2016 da própria. Ó, tem essa aí, que é a obra de Pequim, que ela tá interessante, apesar dos costeiros caindo pra trás. Ô, minha gente. Agora, meu Deus, agora é astronomia. Eu não gosto dessas cabeças dessas fantasias não, tá? Os planetas aí perdidos, meio barato. O sol caindo, gente. Segura. E aí vem a terceira alegoria, Pátria da Sabedoria, que eu acho bacana esse lance de quebrar com o branco, porque a gente não aguentava mais tanta cor. Tem uma escultura de um grande sábio lá em cima que tem que fazer esforço, né? Pra enxergar quem tá aí embaixo. É bem acabado. É uma proposta... Mas e isso aí, hein? Esse povo sem adereço azul são os componentes da vila. 2014. Ô, minha gente, eles voltaram. Eita, até que eu ia elogiar esse carro, mas tá difícil. Porque além dele ser muito, muito grande, mais um alto demais sem necessidade, ele é muito estático, né? E aí é nessa hora que as emoções vão embora e você não vai embora, porque ainda tinha rosas de ouro. Você vai lá pra baixo da arquibancada, degustar que tu tis... Só você mesmo, gente, porque é um desfile que não emociona, né? Cês tão vendo aí o samba, ai meu Deus do céu, enfim... Tem que aguentar até o final. Essa parte aí, ó, do carro da biblioteca, eu acho bacana, tal. Poderia ficar mais interessante, mais visível, né? Mas não dá. Só que a parte de trás... Não dá pra levar a sério. Xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente. Agora, o ano novo chinês. Com bafonérrimo dragão no meio, olha o eu. Eu tô vendo, aqui tentaram fazer o dragão chinês, só que o dragão foi muito tímido, né, gente? Parece uma minhoquinha na areia quente. Aí, do ano novo, a gente cai na bioquímica. Olha que legal. Não, e as fantasias continuam confusas. Os costeiros, ninguém sabe se é codocópia, os tecidos caídos, que não querem dizer nada. Não é um caso de amor na avenida, não, tá? É sim, mas tem a tecnologia. Olha o nível Hirashaimase, Harunatsu Takakura. O que é isso? E tô surtando aqui. Essa aqui é interessante, é bacana. Só que a escola tá correndo, né, Brasil? A evolução... E essa aqui não parece com aquela que a gente viu lá na frente, não? Porque tem hora que a gente parece que tá vendo a mesma fantasia. E a gente nem sabe mais onde é que tá. É, ui, que pena de meter. Agora estamos nas flores exóticas, uau. É, pra falar de flores. As flores de plástico não morrem. É, mas as flores aqui estão bem mortitas, viu? E também a gente não entende, né? Talvez só o branco com cola aqui de rosa. Rosas de ouro... Cairia bem. Ai, meu pai, vem mais um carro aí das Cidades Inteligentes. Grupo GC Mizoko, honra. Esse carro das Cidades Inteligentes, ele não quer dizer muita coisa. Se não é ser feito atrás desses telões. Tem esse robô aí na frente, agonizando. Parece que ele tá agonizando. Eu não sei de onde vieram essas pragas. Essas pragas. Esses pandas aí do lado desse carro. Sabe o que que parecem essas composições? Parecem várias noviças, assim, na primeira impressão, assim, que você olha. Aí você tem que olhar mais pra você entender que são os suspandas, né? Que é um animal típico lá da China. Mas no conjunto, ele passa. Cidades inteligentes têm panda com LED. Ai, não tem proporção. Quando nós imaginamos China... Gente, cultura chinesa é uma delícia. É um vermelho. É aquilo milenar. Não, não, não. Desconectou da China e trouxeram a China do futuro. Pois é, pra que, gente, um carro dessa altura? Aí bate no fio, na dispersão. Atrasa as coisas tudo, falta energia. E a gente fica com essa cara. Senhor da glória, que fantasia é essa, hein? Meu Deus, eu tô saindo do sério aqui, tá? E essa aqui, gente, que cores esquisitas nessa hombrite, hein? Não, parece que esbarraram no camelô e aí foram colando fantasia do nada. Tenso. Mas o que não é tensa são as novas cores da seda. Meu Deus, na hora que eu vi, eu falei, são os Pierrois, né? Os Pierrois rosas da nossa abertura. Só que aqui, na versão, dentro do pirata, tem perna de pau, olho de vidro e a cara de mal. Bem genérica, porque não tem unidade, né? Olha isso, gente. A ala não se impõe na avenida. E aí, a gente vai se irritando, a gente vai cansando. Ah, genergético. Ai, ufa, e a última ala, que é a astronomia, chegando à lua, que é outra. Eita. Olha um monte de coisa misturada com bandeira, só salva a bandeira da Vila Maria. É o último carro, que tem uma concepção diferente, né? Mas também é muito duro, muito estático. Eu gosto aí do dourado, dos paus de selfie, viu? E esse casal aí, gente, dessa bolinha, dá pra enxergar alguma coisa que tá lá embaixo? Então, essa bola deformadíssima aí, prateada no meio, meu pai do céu, viu? Vai passando, a gente vai olhando, dizendo assim, o que a gente vai dizer? Nada, né? Ah, não, mas ela se abre pra aparecer os povos. Olha que efeito espetacular. Não, eu lembrei agora, gente, parece aquele carro abre alas do Império Serrano 95. Olha, a gente tenta, mas não dá. Os paus de selfie colocados em forma de triângulo, que olhando assim na lateral, não funcionou. Não ficou, galera, não ficou genial. É aquele lance, né? Aqui tem dinheiro, aqui tem grandiosidade, tem tentativas, mas é nesta avenida, meu bem, que tudo acontece. E somos nós, espectadores, público, que amamos tanto e queremos ver coisas bonitas, que a gente fala, olha, isso aqui ficou bom? Não dá pra dizer que ficou maravilhoso, não. Porque se não mexe com os nossos coraçõezinhos, talvez já alguns mexem. Vai cair aqui, não colou, não colou, sim, senhor. Depois eu digo que roubaram o meu celular e que não fui eu quem disse tudo isso. É, então vamos lá, né? Vila Maria, um caso de amor na avenida em 2020? Eu não acho, eu acho um caso sério isso sim. Porque foi o desfile que, meu Deus, não pode fazer a China de uma maneira tão óbvia, né? Porque apesar de tentar colocar a criatividade como aquele rosto lá daquele segundo carro, e no último também, faltou unidade, principalmente nas cores. E temos exemplos, tá, de China bafonérrima, não é, Wendel? Fala da Imperatriz 2004 e 2005. A Rosa traz setores em que ela se remete ao Império Chinês, as dinastias, é uma coisa linda. Ela em 2004, ela faz uma China vermelha, que é a coisa mais maravilhosa do mundo. E em 2005 também, ela faz no desfile das histórias do Hans Anderson, ela faz o setor do Rostinol do Imperador. E ela se inspira totalmente na porcelana chinesa. Eu esperava isso da Vila Maria e não foi o que eu vi. E eu concordo plenamente, meu colega. O desfile é muito frio, porque o samba vai ficando uma água de salsicha. Eu vou viajar de avião. Só que, gente, a Vila Maria, eu percebo que desde 2018, ela traz desfiles equivocados. Depois de 2017, de Maria maravilhoso, que virá como resenha, ela meio que se perdeu. E aqui em 2020, ela teve muita sorte, voltando nas campeãs em 5º lugar. Se acha justo, em Gaviões da Fiel, em Império de Casa Verde, Com Maior, Maravilhosa, Dragões da Real com Riso, foi um 5º lugar que até agora ninguém entendeu. E isso pra mim não é comemoração não, é um risco. Porque às vezes, quando a escola fica lá embaixo da tabela, quando ela não faz desfile muito bom, no próximo ano ela repensa, muda e vem com tudo pra trazer um desfile batônico, não é mesmo, people? Ah, Lila, pois eu gosto tanto. Eu gosto mais do que a rosinha da Vila Maria, 2016, tá querido? Aí, ó, 2016, isso sim, é que é a essência da Vila Maria. Um desfile que deixa a gente bem apaixonado. Esse aqui dá até divórcio. Não? E por isso, fecha a conta e faça a régua. Oh, minha gente... Vamos lá, né, gente? O meu colô, eu sinceramente, não sei. E o não colô pra mim vai pra plástica toda. O enredo não é ruim, não, viu? Eu acho que China pode render uma coisa bem espontuosa. Só que como o Ender falou, faltou unidade nas cores e nas formas. Chegue, people! É assim, o meu colô vai pro samba. Está no meu top 5 da playlist, viu, querido? Bem melhor do que o de mochidade alegre, hein? Eu nunca... E o não colô, eu também não sei, eu também não sei. Copiei você, Will. Bye, bye! É isso, galera. Esse foi o colô ou não colô. O que vocês pediram muito na Vila Maria 2020 da China. Ai, ai, ai. O bicho vai pegar. Então votem aí. Mas votem imparcialmente, ok? Deixem o coraçãozinho de lado. Então vocês viram, quem é membro do canal, também participa aqui com a gente, no colô no colô. Às vezes é de resenha também. Então é só clicar lá, seja membro, seguir o passo a passo, ó. E tudo ok, tá certo? Muita gente de férias agora em julho. Gente, valeu! Um grande abraço! Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Wow, amigo! Eu vou enris! Aaaaaaah!